Olá, bom dia minha gente, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia, é quinta-feira, diga com toda força, faca na caveira, 27 de setembro de 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo, gente, aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, um salve para geral aí no Maranhão afora, bom dia, bom dia para você aí também, aí pela internet, aí nas redes sociais, o pessoal no YouTube, bom dia, bom dia, uma ótima quinta-feira para o senhor, uma ótima quinta-feira para a senhora, são seis horas, viu, seis horas, não perca a hora, hoje é dia de luta, não é, o trabalhador é assim, enquanto descansa carrega pedra, bom dia gente, bom dia, bom dia senhora dona de casa, bom dia feirante, bom dia eletricista, manobrista, mecânico, pessoal nas garagens, Uber, taxista, lotação, o pessoal também das vans, transporte escolar, olha, e também o pessoal do transporte de cargas também, você fala em todo mundo, e aí os caminhoneiros ficam lá na calçada, lá no pátio dos postos de combustível, pegando para pegar a estrada daqui a pouco, bom dia também, cuidado na estrada, viu pessoal, é, vai na boa, vai na boa, pessoal aí os caminhoneiros do chapéu virado, né, já na estrada aí, é bom dia, bom trabalho, e você vai ver no programa desta quinta-feira, polícia civil prende suspeito de roubo de veículos aqui na capital, foi mais uma ação conjunta da delegacia de furtos e roubo de veículos, que tem cumprido vários, é, vários mandados de prisão, é, de indivíduos envolvidos com roubo de carro, de carro, são muitos assaltos, né, de, de, de carro, né, carro tomado de assalto aí para, é, é, ser utilizado em outras atividades criminosas, como, é, assaltos aí em estabelecimentos comerciais, e moto aí você nem, nem se, nem se fala a quantidade de motos roubadas por dia, aí, muitas delas vão para o desmanche, ou então o destino é o, é o interior do estado para a mão dos traficantes, e ainda suspeito de roubo em residência é preso, é, pela terceira companhia, lá do oitavo BPM, essa aí foi mais uma ação conjunta, lá do Walter Vanderlei com a, a, a capitã Marcela, lá comandante da terceira companhia do oitavo BPM, é o, é, 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 é o Dick Vigarista, arrombador de primeira, lá naquela região lá do Olho d'Água, Arasagi, especialista em, ele é conhecido por dois nomes, lá, se chama ele, lá no Olho d'Água, aí chama, é, Dick Vigarista, aí se ele já estiver aqui em cima, no Arasagi, é Homem-Aranha, ele sobe na parede com uma facilidade enorme, ele foi preso lá, inclusive, ó, ele entrou na casa do desembargador, acho que ele pegou o enfio pelado, ele entrou na casa do desembargador, fez um raspa, lá na casa do desembargador, desembargador tinha, o desembargador fez uma viagem aí, trouxe um pijama da Suíça, ele tava vestido no pijama do homem, rapaz, rapaz, ele tinha, rapaz, tipo, ah, inferno, patecão, ele encheu em pijama do homem, rapaz, foi preso, ele levou lá pro, vigésimo, vigésimo primeiro DP, do Arasagi, né, e também eu vou apresentar pra você hoje o Arlaim, você lembra aquele caso do assalto lá do gringo, do holandês, que eles mandaram cortar o pescoço do holandês, também lá no Arasagi, que foi preso uma parte da quadrilha, aí tava faltando, o Arlaim, o Arlaim foi preso, ele tá negando, dizendo que não participou, só que a vítima reconheceu ele, olha, o gringo, o gringo quase fala português, que ele quase não fala mais nada, porque ele viu o ladrão, 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 que ele tá na delegacia, ele identificou na hora, viu, ele foi ele que passou por maus momentos na frente desses caras aí, e além disso, a polícia descobriu que mesmo sendo procurado, ele continuava assaltando, e apareceram outras vítimas dele lá na delegacia, aí durante a experiência, esse pessoal aí, aquele lá da Vila Luizão, que fica ensinando o rato a subir em garrafa direto, são mesmo que aquela quadrilha, que faz parte daquela quadrilha que matou o Davi Aragão, você lembra aquele delegado da Federal, que eles mataram no assalto na praia, eles são direto assaltando na praia, assaltando na praia ali, em residência, etc, etc, tudo é com ele, e ele foi uma parte presa, agora foi o Arlaímpio, foi preso. Eu vou botar ele aí, que com certeza irão surgir várias vítimas, várias pessoas foram assaltadas por ele, principalmente em residência. E ainda, a mulher acusada de matar a vizinha, golpe de faca, lá em Paço do Lumiar, foi presa lá em Brasília, lá no Distrito Federal, matou a mulher, aqui no município de Paço do Lumiar, na região metropolitana, e aí fugiu, foi para Brasília, estava lá crente que estava de boa, acabou sendo presa, estou mandando ela agora de bolo para cá, para pagar pelo crime que ela cometeu. E ainda, né, aí é o caso do Arlaímpio, que eu falei para você, que é aquele lá do, lá do, 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 do assalto ali na praia, na casa do gringo, do, do holandês, que foi preso agora, o que estava faltando, tem mais outro que ainda está foragido, que estava no assalto da casa do holandês, e vários assaltos, eles assaltaram uma senhora que estava com as crianças lá na praia do Arasagi, esses muitos caras aí, e aí pegava o menino pequenininho da senhora, meninozinho, é, entrega tudo, eu vou cortar a cabeça desse menino, o menino gritava, não quer que a mãe entregue, entrega tudo, entregou, o carro entregou, foi tudo para eles, olha, o programa está no ar, aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, bom dia, 6 e 6 agora, em 6 horas e 6 minutos, bom dia, é, é, bom dia senhora dona de casa, não posso esquecer de falar com a senhora, hoje é quinta-feira, não é dona? Vamos mandar os meninos saírem, né, levantando, indo para o chuveiro, todo mundo para a escola, é isso que a senhora tem que fazer, isso mesmo. A senhora já pode ligar aí, 3, 2, 1, 4, 30, 14, está lá aparecendo, o 991-66-14-63, é aquele nosso, que a senhora, é, é, manda aqueles assuntos sigilosos e tal, às vezes eu sirvo até de conselheiro, sabia? É, diante da confiança que ela tem comigo e tal, aquela amizade aí, acredita, sabe que aqui não tem falsidade, aí manda eu conselheiro. 991-66-14-63, é ficha, ô, pode ligar aí, 3, 2, 1, 4, 30, 14, fala direto, vai lá na produção, fala com a Adriane também, é a mesma coisa que está falando comigo, ou então vai lá no, 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 ma10.com.br, viu? Essa Adriane, eu assino a cheque em branco para ela, é a mesma coisa que está falando comigo, é, entendeu? É a mesma coisa que está falando comigo, 3, 2, 1, 4, 30, 14, e lá no portal, ma10.com.br, notícias do Maranhão, no Brasil, no mundo, o cenário político local, cenário político nacional, enfim, né, você sai de casa já bem informado, integrado de tudo, viu? Lá no ma10.com.br. Se preferir, você pode mandar um e-mail também, faça favor, é, b2-slz, arroba, sistema difusora, ponto com, confere, isso, isso, e olha, policiais da delegacia, é, de roubos e furtos, e roubos e furtos de veículos, eles têm feito uma parceria boa, o pessoal dessas duas delegacias aí, em termos de cumprir, mandado de prisão, né, e tirado muito bandido de circulação, eles prenderam mais um, acusado em envolvimento em roubo de veículo, aqui na capital, Caio Cássios, Santos Moraes, ele tem 18 anos, né, eles pegaram, foi um daqueles que pegaram o motorista de aplicativo, não foi esse agora dessa semana não, já foi outro, antes, pegaram o motorista da corrida de aplicativo, e no trajeto eles meteram ferro nele, anunciaram o assalto, né, e aí roubaram o carro, roubaram logo o carro, anunciaram o assalto, roubaram o veículo, né, imagina, esse carro aí, eles saíram fazendo outros e outros assaltos, roubando, roubando e roubando, os detalhes quem traz é o Ciro Mineiro, acompanhe, tá na lente. Caio Cássios, Santos Moraes, de 18 anos, foi preso nesta quarta-feira no residencial Primavera, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Ele é suspeito de participação no roubo de um veículo, que aconteceu no mês passado. Esse veículo era utilizado como transporte de passageiros por meio de um aplicativo. Eu tô aqui ao lado do delegado Fernando Guedes, que é titulado a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Delegado, aqui na delegacia, em depoimento, ele nega a participação nesse crime, mas a vítima o reconhece, né? Exatamente. Ele, apesar do reconhecimento feito pela vítima, né, ele nega ter, de fato, efetivamente roubado o veículo automotor, alegando que o achou no meio da rua abandonado e com dois comparsas já identificados, todos os dois menores de idade, estavam cometendo outros crimes a transeuntes, onde levavam os seus aparelhos celulares. Todavia, além do reconhecimento feito pela vítima do veículo, né, as pessoas que também tiveram seus aparelhos celulares roubaram, também foram ouvidos em sede policial e também o reconheceram. Agora, a gente tava até conversando ainda há pouco, a delegacia, ela não tem dados oficiais com relação ao quantitativo de roubo de veículos aqui na capital maranhense, mas o senhor, como delegado titular, consegue perceber uma redução nessas estatísticas. Veja bem, de acordo com os boletins de ocorrência que vêm sendo feitos esse ano e, consequentemente, os bloqueios, né, que são feitos no sistema nacional, a gente tem percebido que esse número realmente vem caindo em relação a anos anteriores, né. Porém, estatisticamente, não tem como a gente dar um número concreto, porque não faz parte da delegacia esse tipo de quantitativo, né. Apenas as informações que vêm chegando pra gente, através de boletins de ocorrências e de achados também de veículos, nós temos observado isso, que está tendo um declínio nesse tipo de ilícito penal aqui em São Luís. Com relação ao suspeito, ele já foi conduzido para o Complexo Penitenciário São Luís? Sim. Tão logo que foram feitas aqui as formalidades legais do cumprimento do mandato de prisão preventiva, ele foi conduzido ao sistema penitenciário, onde ficará esperando, né, a justiça para responder pelos seus crimes. Obrigado, delegado Fernando Guedes, titulado da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, pelas informações, Ciro Mineiro, para o Bandeira 2. Boa! Valeu, Ciro Mineiro! Agradecimento a você. Olha, esse tipo de crime, né, geralmente, eles pegam esses carros aí, tem muitos carros de motorista de aplicativo. Você mostra aquele carro daquela quadrilha que foi presa lá pelo pessoal do 6º Batalhão, pegou o motorista de aplicativo aqui no Coroadinho, na região ali da Avenida dos Africanos, e por aí vai, né. Carro com senhoras, mulheres, é o preferido, predileto para eles, é tomar de assalto. Às vezes, para no trânsito mesmo, toma o carro da senhora, e aí sai só para fazer outros assaltos. Às vezes, a vítima não chegou nem na delegacia, eles já até abandonaram o veículo, né, porque usaram, fizeram assalto, assalto, e depois já dispensa o carro, dispensa o veículo. Agora, você, quando você vai pela quantidade de roubo de moto, pela facilidade que eles têm em mandar essas motos aí para o interior do estado, para comercializar nos pontos de venda de drogas, e também nos desmanches que funcionam por aí, né. Muitos desmanches. Muitas dessas motos acabam sumindo, desaparecendo, a propriedade não tem nem notícia. Como veículos também, tem carros aí que foram roubados, tomados de assalto. Tem uma colega nossa jornalista aí que ela só tem a foto do carro, até hoje, de lembrança no celular dela. O carro sumiu e desapareceu. Aquele carro, aquela Sarveiro Cross, que foi tomada lá na porta da garagem, lá da Maiobinha ali, também, nem sinal. Aquele carro de um policial, um Corsa, é um Corsa Classic, prata, foi tomado no Jardim São Cristóvão, até mostrei as imagens aqui. Isso no começo do ano. Esse carro foi tomado, que tiraram a criança, você lembra? Que tiraram a criança, ele estava levando a criança, mandaram descer ele e a mulher, e aí a criança esqueceu a mochila, o ladrão foi lá e disse, pega menino, vai mesmo estudar, deu a mochila para o garoto e levaram esse carro nunca mais. Nem notícia. Então, provavelmente, esses aí não entram na estatística, porque eles vão por desmanche. Tem notícia o paradeiro desses veículos aí. São 6h13, 6h13. Olha, olha aqui, minha gente, tem novidade no presão da Claro. Agora você pode pagar por dia, por semana, você sabe, não é? Usou um dia, pagou só R$1,99. Aí fala ilimitado de claro para claro, mais 10 minutos para outras operadoras, e ainda tem 100 megas para você navegar com o WhatsApp à vontade, na velocidade 4.5G. Essa é até 10 vezes mais rápida. É, é varada, velocidade que nenhuma outra tem. Essa é a maior velocidade de internet do país, 4.5G. É da Claro, é. Claro que é da Claro. Ou você prefere usar a semana toda? É só R$9,99. Aí tem ligações ilimitadas para qualquer operador, 2GB de internet, WhatsApp à vontade. Essa oferta vale até repetir. Eu vou explicar para a senhora. A senhora quer saber, né? Vale até repetir? É assim, é assim, colega. Usou um dia, pagou R$1,99. Não usou, então não paga nada, não está devendo nada. Agora, se a senhora prefere falar a semana toda, é só R$9,99. Aí tem ligações ilimitadas. É isso aí, no presão da Claro, você escolhe falar ou navegar muito, por dia ou por semana. E você está esperando o que mesmo? Troca o seu chip, não é? É, põe o presão da Claro aí no seu celular. E mande me avisar, se eu já estou, estou dentro, estou dentro. Já me diz, estou dentro, eu já estou sabendo, viu? É, exatamente. E venha para cá fazer a dancinha. Vai malanda. Tem novidade no presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia, pagou só R$1,99. Não usou, não pagou. Usou, pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, R$9,99. Está esperando o quê? Presão nesse celular. E aí, está dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o novo. Olha, saiba mais, saiba mais. Em claro.com.br barra presão Claro. É isso mesmo. Você merece o novo, não é verdade? Então, eu vou repetir. Passe hoje mesmo para o presão da Claro, não é? Pagando R$1,99. Aí você tem internet, o WhatsApp à vontade o dia todo. Se preferir, você fecha um pacote para a semana. Pagando R$9,99. É. E olha, policiais da terceira companhia do oitavo BPM, em conjunto com o vigésimo primeiro, o vigésimo primeiro DP, lá do Arasagi, prenderam o senhor Alaim. O senhor Alaim é integrado naquela quadrilha que eu mostrei há dias atrás, do caso do assalto do holandês, lá no Arasagi. Eles são acusados da prática de vários assaltos ali naquela região da Orla, na Orla Marítima. Inclusive, eles são integrantes daquela quadrilha que matou o delegado federal Davi Aragão, também no assalto na Orla Marítima. Na casa lá, onde ele comemorava o aniversário de cinco anos da filhinha dele, né? O Arlaim, que era um dos que estava varagido, foi reconhecido por pelo menos mais três vítimas. Olha, o senhor acredita que mesmo sendo procurado pelo caso do assalto do holandês, ele continuou roubando? É, continuou roubando, praticando assalto, que tantas pessoas e vítimas procuraram a delegacia para fazer o reconhecimento dele. O delegado Walter Wanderlei está pedindo. Se as pessoas fizeram o reconhecimento do Arlaim, que eu vou mostrar agora, pode procurar a delegacia. É quase em frente ali ao primeiro semáforo, quem vai no sentido Raposa. É bem em frente, quase em frente ali, o primeiro semáforo, quem vai na EMA203 no sentido Raposa. É ali que é a delegacia. É para passar lá, quem fizer o reconhecimento dele. Acompanhe. Está na lente. Olha só, essa é a 21ª delegacia aqui do Arassagir, mais uma ação conjunta com o pessoal da 3ª companhia do 8º BPM, comandada aí pela capitã Marcelo. É, capitã Marcelo. E ali o Arlaim, que eu mostrei na última reportagem que nós tivemos aqui, que é do caso do assalto do gringo, do holandês. Que mostramos a foto dele. E o que é que aconteceu? Depois que a foto dele foi veiculada, apareceram outras vítimas, até porque quando ele estava sendo procurado pela polícia, essa vítima visualizou a foto dele, reconheceu e veio aqui na delegacia. E o pessoal que já estava pedindo o Arlaim por causa do assalto lá da casa do gringo, foi lá e prendeu ele também. Ele já responde a 157, já tem antecedentes criminais. O caso do Arlaim. Ele está negando e tal, mas houve o reconhecimento da vítima, do gringo, o holandês. E há outras acusações contra ele, de caso de assalto aqui na região. Inclusive, vítimas já vieram aqui na delegacia. E provavelmente, com a imagem dele divulgada, irão aparecer outras vítimas de assalto, principalmente. Exatamente. Na região da Orla, principalmente ali no final de semana, ele estava agindo bastante. Ele, juntamente com o Ialo, e a gente tem uma ocorrência após a prisão dos outros dois. Então, mesmo eles sabendo que a gente já tinha vinculado a imagem dele na imprensa, eles não se intimidaram. Eles permaneceram fazendo os assaltos. E, além deles terem sido reconhecidos pelas vítimas posteriores, a vítima do assalto em questão lá da residência da pousada, foi categórica. Na hora que olhou a foto dele, reconheceu de imediato. Teve dúvida. Sim, e são três vítimas. As três vítimas o reconhecem. Os parceiros dele também indicaram que ele estava junto. Quando ele entrou lá na casa do holandês, do holandês, foi quase ir. Ele entrou lá na casa do holandês. Ele e a... Mas ele que não. Não, foi sim. Foi sim, ele já está reconhecido. Eu não vou dizer aqui uma coisa que eu não vi, rapaz. Eu já das testemunhas, já está tudo certo. Não sei, isso aqui já é o final. O Grigo quando olhou ele... Aí o Grigo passou, foi mal aqui. Eu mandei ele dar um copo de água de açúcar aqui para ele ali, para poder... Rapaz, ele gritava. Ele diz... Falava assim mesmo. Eu fui lá na casa da mãe dele, falei com a avó dele, rapaz. Lá no final da luzão, falei com a avó dele. Viu? Eu disse, avó, apresenta ele lá. Você está entendendo? Apresenta ele lá. Ele nem obedeceu o delegado, está aqui perto dele. Aí ele... Lá por fora. Bora, tirou para fora. Nem disse, olha, dá o tornozeleiro aí para o delegado. Aí está aí. Agora, Dic Vigarista, está na gaiola. E recuperar os objetos com ele? Ele não vai dizer. Ele não vai dizer. Porque se ele entregou na boca de fumo, e se ele entregar o cara, já viu, né? Serol. É, ora, serol. O pato, ele gosta de água doce, né? Mas tem um pato aqui, não era, você viu. Ele está andando aí na beira da praia. Aqui é água salgada. Não, é água salgada. Mas tu já viu o pato ir tomar banho e dar água salgada? Eu digo, não, é o pato velho. Eu digo, não, eu vou preparar a pressão dele aqui, que bota ele na pressão e eu quero vestir na amuleta. Eu já sei para onde ele vai. Já sei para onde ele é. Ele é daí, da raposa. E ele vem para cá. Rapaz, está correndo um perigo parar na panela de pressão. O caba não tem uma ferida. Leva a tela aí, já vai ter. Bom de trabalho, né, rapaz? Tem uma ferida. Podia ser um bom policial, não é não? Para defender a sociedade, ele escolheu outro. Do outro lado. Está aí, ó. Mas eu espero que ele se regenere. Tudo tem jeito. É, ele vai, vai, vai. Vou mandar comunicar a juíza que ele foi preso direitinho. Dizer aqui que ele... Tudo direitinho. Agora esse outro aí é mais perdido. Como é o nome dele? Iago. É, Iago. É. É, Iago. Está aí, ó. Pois é. Está faltando o Iago dessa quadrilha aí do gringo aí. Estava faltando ele e o Arlaíno. Eu digo, depois você põe a foto do Iago, porque ele ficou de se apresentar. A juíza mandou chamar a família dele e ficou de se apresentar lá no fórum. E aí ele não se apresentou, ainda mandou foi a tornozeleira eletrônica para lá, por o fórum. O Iago. Também da Vila Luizão. Vários assaltos praticados ali na região da Orla, na praia ali, é com ele mesmo. E o Arlaíno, né, embora ele esteja negando, é um confessor não. Mas houve o reconhecimento do gringo. O Lucas e os outros que já haviam sido presos disseram que ele estava no assalto. E aí as outras vítimas, mais três pessoas tiveram as casas invadidas e fizeram o reconhecimento dele na delegacia. Esse trabalho aí, de parceria lá, terceira companhia do oitavo e mais o pessoal do vigésimo primeiro, DP, lá comandado pelo Walter Vanderlei. São R$ 6,22 agora, R$ 6,22. Olha, está imperdível, gente, lá no Varejão do Sul. Lá, um monte de ofertas incríveis para você. Toalha de banho, só R$ 9,99. Coxa de cama casal, R$ 14,99. Travesseiro estampado, a partir de R$ 13,99. Capo para sofá, R$ 49,99. Curtinas, a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, só R$ 29,99. Musquiteiro casal, R$ 19,99. Toda loja, toda loja, toda loja em promoção. Vá lá e aproveite. Varejão do Sul, dona, lá é barato todo dia. Ali na Rua Grande, no centro. Além de você encontrar sempre as melhores ofertas e lá é barato todo dia. Uma infinidade de ofertas aí para você e para a sua casa. Isso. E a senhora só vai encontrar lá no Varejão do Sul, aqui na Rua Grande, no centro. E a polícia civil, por meio da superintendência de homicídio e proteção à pessoa, em uma operação conjunta com a polícia civil do Distrito Federal, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra a Rosângela Silva Santos. Ela é acusada de assassinar, a golpes de faca, a vizinha, Maria José Silva. As duas tiveram um desentendimento lá na residência e tal, tal. Isso foi lá na Morada do Bosque, naqueles condomínios lá no município de Paço do Lumiá. O crime foi cometido em julho deste ano. Foi agora recente. Elas se desentenderam, brigaram lá e essa aí acabou se armando e matando a vizinha. A polícia civil do Maranhão recebeu denúncias anônimas, feitas por meio do disco Denúncia, que apontaram para a altura do crime dizendo onde é que elas estavam. Disseram até o local lá, a cidade de Brasilândia, no Distrito Federal. Uma equipe da SHPP, que é a superintendência de homicídio e proteção à pessoa, foi até o local lá e com o apoio dos policiais também, lá da coordenação de homicídio da Distrito Federal, acabou conseguindo localizar a Rosângela, lá em Brasilândia. Essa moça, essa senhora aí, Rosângela Silva Santos. E aí efetuaram, deram voz de prisão para ela, porque ela estava foragida, prisão decretada, mandada de prisão em aberto e estava foragida da justiça. Briga de vizinho, lá na morada do bosque. Briga de vizinho, desentendimento, por causa de briga de vizinho. Isso aí é aquele negócio que começa com essa por causa de uma pequena fofoca. A fofoca, começou uma pequena fofoca e tal, aí entraram em desentendimento, aí vem as vias de fato, pronto, uma matou a outra. Agora, essa aí fugiu depois da prática do crime, está vindo de lá, estão transferindo ela, porque o mandado de prisão dela é aqui, da Justiça do Maranhão, está mandando. Ela está presa lá em Brasilândia. Mas a Polícia Civil do Maranhão vai providenciar a transferência dela para cá, até para que ela seja ouvida no inquérito, porque ela era foragida, e também para que ela seja apresentada à Justiça. A Rosângela deve ser apresentada no fórum também, então logo ela seja transferida para cá. Agora são 6h26, 6h26, dá um salve da galera. Celso, taxista, bom dia Celso. Bom trabalho para você. E o pessoal do posto de taxa lá do Cidade Center, lá da Cidade Operária. Mototax também, Cidade Center. Bom dia meus irmãos, bom trabalho. Cuidado na rua aí. Clodoaldo Lima Verde, bom dia. Clodoaldo, esse é lá no Lima Verde, ali na estrada MA201, que vai para o Maiobão. A galera da Rua do Bacuri, lá no Recanto Verde. Olha aí a comunidade. Um salve. Marília Martins, lá no Angelim também, nossa colega. Manda um salve também para Iracelene Paixão, lá do Jardim Arasagi. A Eva também, lá no Jardim Arasagi. O Hélito em São Bento, está na hora de acordar, vai para a escola, viu? Viu o Hélito? O pessoal lá da Planície FM, lá em São Vicente Ferro, Antônio Moreno, doutor Cícero, os meninos lá. A Célia em São João Batista também, bom dia Célia. Isso. Um salve também para o Matheus, a avó dele, a dona Graça, está mandando ele acordar. É lá no Turiúba e também a Gisele, lá em Pedreiras também. Um salve para você, está mandando o filho dela, o João Gabriel também acordar. João Pedro e Júnior Souza, no São Francisco também. Ô João Pedro, Júnior Souza, esses aqui eles mandaram, foi até um selfie em frente à televisão. Antimete, é, esses dois aqui fizeram um selfie, o João Pedro e também o Júnior Souza, lá do São Francisco. E também a dona Benedita, da Rua dos Afogados, no centro. Oi, dona Benedita, ela tomou café, mãe? Bom dia para a senhora, viu? É, são 6h28. Olha, agora eu quero falar com você que adora economizar. Hoje com essa crise, esse aperto, você tem que economizar, não é verdade? É claro, e procurar preços baixos, variedade, não é, para você escolher um produto, não é, que seja um produto de qualidade e que o preço caiba perfeitamente aí no seu bolso, não é? É, é assim que é. Então, o lugar certo, o lugar certo mesmo para você economizar, é claro que é no Magazine Luiza, você pode procurar. Tem sempre uma loja aí pertinho de você. Aí você encontra os melhores preços do Brasil, não é? Promoção todo dia. No Magazine Luiza tem tudo em TV, geladeira, fogões, mate, notebook, tablet, a famosa linha branca. Você encontra tudo lá no Magazine Luiza e muito mais, e muito mais. Tudo para você renovar a sua casa inteira e o principal, sem gastar muito, não é? É, sem gastar muito. E os produtos, ó, top de line. Produtos da mais absoluta qualidade. Por preço com descontos incríveis. É isso, sem falar nas promoções que lá no Magazine Luiza tem promoção todos os dias. Não gaste tempo, senhora, andando por aí. Não, não, não. Não canse a sua beleza andando por aí e tal. Vá direto lá no Magazine Luiza, porque lá a senhora vai encontrar o que a senhora está procurando. Pagar um preço de juros que cabe no seu gosto. A senhora não vai se arrepender. Magazine Luiza. Tem tudo, tudo, tudo que você precisa para você, para a sua casa. Magazine Luiza. Vem ser feliz nas lojas do Magazine Luiza. É isso. Senhora dona de casa, daqui a pouco tem Magazine Luiza no Maiobão, Magazine Luiza na Coab, Magazine Luiza no João Paulo. E o Magazine Luiza aqui, no centro, na Rua Grande. Você já sabe, não é? É, exatamente. Magazine Luiza. É, loja climatizada, o Wi-Fi da loja. Enfim, tudo, tudo. E você vai ver ainda no próximo bloco. A prisão do Dick Vigarista, como ele é conhecido lá no Olho d'Água. Ou no Arasagi, conhecido como Homem-Aranha. A última que ele aprontou foi arrombar a casa do desembargador. Desembargador ali da Casa Grande do Tribunal de Justiça. O desembargador veio de uma viagem na Suíça. E aí ele trouxe um pijama daqueles bacana e tal, importado. Aí ele disse para a secretária, disse, senhor, leve lá para a minha casa no Arasagi e deixe lá, que é para eu me vestir esse pijama só em ocasião especial. Imagina, desembargador, quem estava dentro do seu pijama. O Dick Vigarista, senhor. Aguarda aí que eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Bom dia, bom dia. Luiz Fernando e a galera lá na Vila Samara. O pessoal da Zona Rural, Vila Nova República, Samara. O pessoal lá do Coqueiro, Estiva, Cajueiro, Vila Maranhão, Sitinho, quebra-Pote, Itapera, Maracanã, enfim. O pessoal lá do Amendoeiras e também lá da Ribeira. Também toda essa gente aí na área da Zona Rural. Já falei Vila Samara também, já falei nosso colher aí da Vila Samara. O Bruno, é taxista também, ele está lá do Vinhais. Bom dia, Bruno. Bom dia, irmão. E também manda um salve para a Sandra lá em Matinha. Lá em Matinha. Um salve para o Luiz Fernando também. Está assistindo a gente. É lá da Vila Samara, já falei em você aí, Luiz Fernando. O Wagner, que é agente da cidade aqui na região, aqui da Rua do Oteiro, aqui no centro. Também o Riba, o Mamute, o menino lá, o Queimadinho, ali na Montanha-Russa. Também esses caras sabem tudo o que acontece na cidade. E olha, policiais da terceira companhia do oitavo BPM efetuaram a prisão do acusado de vários arrombamentos na região do Araçagi e Olho d'Água. Fernando de Souza, mais conhecido como Homem-Aranha e também conhecido como Dick Vigarista. O último que ele fez foi entrar na casa, na residência do desembargador, lá no Olho d'Água. Contra ele existem várias acusações de arrombamento no Araçagi, Olho d'Água e às vezes até aqui na região central da cidade. É porque ele é tipo um andarilho, ele não para, não tem lugar certo. Por isso que é difícil a polícia conseguir localizar, conseguir prender. Você tem uma ideia, depois desse pijama do desembargador, ele já estava na avenida Litorânea. Você fala, mas por que você meteu o pijama de seda do moço e veio para cá? Eu disse, não, porque aqui faz frio. Acompanhe. Está na lente. O Fernando, ele é um andarilho e pelo visto parece que ele pegou em fio desencapado. Ele foi arrombar a residência de uma autoridade do judiciário aqui na região, que fica ali nas mediações do Olho d'Água. E aí ele entrou na casa, fez um buraco no muro e acabou entrando lá na residência. Alguns objetos foram subtraídos de lá. E contra ele também já tem várias ocorrências aqui. São várias ocorrências de furto em residência, de botijão de gás, utensílios de residência. São várias casas que ele age nessa região aqui do Olho d'Água, na Orla Marítima e também às vezes lá pelo centro da cidade, ali nas mediações da Rua da Pau. O Fernando também é conhecido como Homem-Aranha, embora ele diga que não tem nada a ver com esse nome aí de Homem-Aranha. Mas o pessoal também conhece ele por aqui, assim. E outro detalhe que chama atenção é que depois desse caso, desse arrombamento lá na casa da autoridade aí, ele foi para a região da Litorânea. Quando o pessoal saiu aqui para procurar ele, ele sabia já da gravidade do crime que ele tinha cometido, ele saiu daqui da área. E aí já no esforço dos policiais aqui da terceira companhia do 8º BPM e do 21º, ele foi localizado já na Orla Marítima, ali na região da Litorânea. Capitão, como é que a polícia conseguiu chegar ao Fernando? Primeiro caso do Fernando. A gente colheu informações, né, junto à comunidade, que já vinha apontando ele por diversos furtos, né, botijão de gás, alumínio, todo esse material que ele de fácil troca, né, para ele adquirir a droga, ele andava fazendo esses furtos. Aí a gente começou a rastrear, foi em todos os locais que ele costumava andar. E na Litorânea a gente logrou êxito lá, na captura dele. Você já tinha informação que ele tinha ido para lá, para a região da Litorânea, depois que soube que você estava atrás dele. Sim, antes dele cair no vício, né, ele trabalhou durante oito anos em uma churrascaria lá. E toda vez que ele aprontava aqui, segundo os próprios companheiros dele, aqui também usuários, ele ia para lá, passar um tempo, descansar a imagem dele, né, para depois ele retornar para cá, para o olho d'água, para estar delinquido novamente. Bom, há uma possibilidade, é uma suspeita que já da Polícia Civil, que vai trabalhar, de que ele possa estar envolvido em vários casos de furto em residência aqui na região? Sim, residência, os restaurantes também ali na região da praia. E a gente pede que pessoas que o reconheçam, se dirijam aqui à delegacia, para a gente já catalogar todas as ocorrências que ele está envolvido. Pois é, pois é. Quando você fez o reconhecimento aí do Fernando de Souza, que é o Homem-Aranha, a dica vigarista, você pode procurar lá a 21ª Delegacia, lá do Arassagir, lá é o delegado Walter Vanderlei, que tem um trabalho sério lá. E aí, você fez o reconhecimento dele, porque isso vai ajudar, né, que sejam feitos outros procedimentos contra esse cidadão aí. Gilvão Lara e Renata, lá do Ipaz e de Baixo, bom dia, né. A L Neuza, também está assistindo a gente, a galera lá do Novo Horizonte, obrigado também. A Kelly está mandando um salve aqui para as meninas lá, a Giovana e também a Sara, né, também, é Parque São José. A Giovana e a Sara, lá do Parque São José. É a Kelly, a mãe delas, está mandando aqui esse salve. Também, um salve para Maria do Salgado, é lá do Geniparana, também, um abraço para você. Andressa, não disse aqui o Andressa, onde é que você está aí, é difícil te encontrar aqui no WhatsApp, no GPS. Você manda aí a localização para mim. Olha, gente, vamos falar, não é, de saúde. Quando você fala em saúde, você fala em hipermeno. Você está com colesterol alto, triglicerídeo nas alturas, tontura, câmara noturna, má circulação. Então, acompanhe esse recado aqui. Bom dia, Silvan. Vamos falar de saúde, falar de coisa boa? Tem que falar de hipermeno. O que é o hipermeno? Gente, o hipermeno é um alimento que falta na sua mesa. É um alimento que falta no seu dia a dia. Acorda de manhã, meio esmurecido, meio cabisbaixo, vai trabalhar na peleja mesmo. Gente, o hipermeno fazer o quê? O hipermeno, ele não é um remédio, ele é um complemento alimentar, um produto 100% natural. Ele vai fazer o quê? Ele vai limpar as veias e artérias. Com isso, ele vai estar auxiliando no controle da diabetes, do colesterol, do triglicerídeos elevados, até mesmo da pressão alta. Você que está em casa, você tem a mão. A mão não consegue nem fechar direito. Formigamento nas mãos, durmência nas mãos, pés e pernas inchados. Gente, tudo isso é má circulação sanguínea. O sangue não circula no corpo. Mas, Glauco, se o sangue não circula no corpo, o que é que vai acontecer? A coisa vai começar a parar. Vai começar a parar. Então, você que está em casa, meu amigo, minha amiga, ligue agora e peça o seu. 0800-270-1111. 0800-270-1111. 0800-270-1111. Lembrando que o hipermeno não é vendido em farmácia, apenas pelo nosso 0800. Ou na nossa rua, na rua do passeio, 125, na Galeria Lavardieri. Silvão, hipermeno é saúde, onde passa. Está todo mundo lhe assistindo, Silvão. Obrigado, mais uma vez. Valeu, Glauco. Está tudo pronto. Ah, valeu, obrigado também. E, permeno, esse é mais saúde para o seu coração. Basta você ligar. Está aí o número. O Glauco falou. 0800-270-1111. 0800-270-1111. Entendeu? Isso você não vai... Ele já disse e não tem mesmo em farmácia. Às vezes você procura em farmácia. Você não vai achar em farmácia. Ou você acha nesse telefone aí, já pode ligar. E diz, eu estou vendo bandeira 2 agora. Você já pode ligar. Ou pode também ir na loja, lá na loja hipermeno, que fica aqui na... É Rua do Passeio. 1, 2, 3. Rua do Passeio, 1, 2, 3. 0800-270-1111. Hipermeno, mais saúde para o seu coração. É isso mesmo, tá? E olha, dados da segurança mostram que diminuiu consideravelmente o número de pessoas que tentam entrar com material ilícito no Complexo Penitenciário São Luís. É claro que isso tudo deve ser as adequações que foram feitas, né? Os investimentos na estrutura do Complexo Penitenciário São Luís. Isso graças à implantação do scanner. Que permite uma vistoria minuciosa. Sem aquele constrangimento, a pessoa ter que tirar a roupa e tal. A mulher ficar naquela situação de constrangimento, né? Na semana passada, uma grávida foi flagrada tentando entrar com droga. Que seria entregue ao detento, o marido dela. Desde o ano de 2016, quando o scanner foi implantado, cerca de 129 pessoas foram presas. Tentando entrar não só com droga, mas telefone celular, carregador. Enfim, tudo isso que não é permitido no uso lá dentro da cadeia. É o bariscan, né? O scanner é completo do corpo e vai detectando lá o que a pessoa... Geralmente a mulher esconde na genitália. E aí, é uma situação constrangedora e lá no bariscan, de imediato, é detectado. Acompanhe. Está na lente. A portaria unificada, implantada há quase dois anos, aumentou a segurança e diminuiu o número de objetos e produtos ilícitos que entram no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Para isso, o visitante precisa passar por uma série de etapas de segurança. A primeira delas é a identificação, feita por meio de um documento oficial, com foto e a realização de um cadastro. Em seguida, ele coloca todos os pertences numa caixa que passa pelo raio-x e que serão retirados apenas na saída, com exceção daqueles que podem ser levados até o preso. A etapa seguinte é a do detector de metais. Aqui, se alguma pessoa passar por este pórtico e apitar, é porque algum objeto metálico foi encontrado. Uma revista mais detalhada é feita para encontrar o porquê do aviso sonoro. Até o metal do sapato pode ser um problema para quem deseja entrar. A última revista é feita por um scanner corporal, capaz de identificar se ilícitos, como drogas, estão sendo transportados pelos visitantes escondidos no corpo. O scanner corporal é um raio-x completo, corporal da entrada do visitante, que vai mostrar ali se a pessoa vai estar com algum ilícito, em massa, fora da anatomia humana. Vai mostrar ali e vai ser verificado. Caso a pessoa for detectada, vai ser encaminhada à delegacia e lá vai ser atuada dentro dos procedimentos legais dela. Desde que a portaria unificada foi instalada em novembro de 2016, no complexo de Pedrinhas, 129 visitantes foram flagrados, tentando entrar com entorpecentes e outros 8 com celular. A maioria mulheres, como o caso mais recente, no qual uma grávida de 8 meses foi detida durante uma revista por transportar maconha escondida no corpo para o companheiro que está preso. Por ser visitante de internos, ou é a mãe, ou é a maioria dos familiares ali, é ou a mãe ou a esposa deles. Vai diretamente para a delegacia e lá ela vai ser atuada e vai responder um processo criminalmente. Tá bom. Pois é. É claro que é lógico, né, que as mulheres acabam se submetendo a isso ou por medo, né. Mas ela é obrigada aí, submeter a essa situação aí de constrangimento. Ou às vezes porque ela vai também para levar, vai tentar ajudar o marido e acaba se prejudicando. Os dois na cadeia. Fica logo do lado ali, que fica a unidade do presídio feminino. Então, praticamente, chance zero para a pessoa entrar hoje no sistema prisional com a tecnologia, né, com levando qualquer objeto ou material ilícito, como arma, telefone, celular, droga. Vai ser detectado e vai ser preso na mesma hora. Não tenha dúvida. São 6,46. Olha, e você, já pensou em comprar o seu carro novo pagando menos de R$ 13,00 por dia? Por apenas R$ 13,00 por dia, você pode realizar o seu sonho de comprar o seu carro zero quilômetro através do consórcio de sal. O Rafael Matias já está aqui e vai falar para você. Bom dia, Rafael. Bom dia, Silvão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, telespectador. Já pensou em andar de carro zero, zero, sem pagar juros e sem burocracia? É isso mesmo, pessoal. Desar o consórcio em comemoração, os seus 30 anos de mercado, quem ganha um presente é você que está aí em casa. Pega o papelzinho, a caneta, anota o telefone que está aqui na tela, o que eu vou dizer agora para você, tá? São passados a partir de R$ 399,00. É isso mesmo, pessoal. R$ 399,00. Não tem mais desculpa. É pegar e ligar, tá bom? Então, com menos de R$ 14,00 por dia, você garante a compra do seu carro zerinho, zerinho, sem juros e sem burocracia. Pode ser até mesmo novo ou seminovo. Então, você que busca um carro utilitário, um carro de passeio, não perca tempo. Você é empresário, você é comerciante, você é feirante, que precisa do carro para trabalhar, não tem mais desculpa. Então, olha só, pessoal. Você que foi na concessionária e não conseguiu aprovação no cadastro, ligue agora para o telefone que está aqui na tela. Não tem mais desculpa. Então, a campanha de hoje é o seguinte. Os 20 primeiros que ligarem agora vão ganhar um desconto na primeira parcela de 25% e eu consigo parcelar a primeira parcela em até duas vezes sem juros no cartão de crédito. Não tem mais desculpa, Silvão. Agora, a bola é contigo, tá bom? Ok. Falou, Rafael. Um abraço. Portanto, está aí. Então, você não pode perder essa chance, né? Você já imaginou comprar o seu carro e pagar menos de R$13,00 por dia? Realizar o seu sonho e ter o seu carro zero quilômetro só no representante autorizado consórcio de sal. Fica aqui no edifício Golden Tower, no Renascença, sala 113. É bem no primeiro andar, fácil localização. O telefone, você pode ligar 982-20-03-59 ou 984-31-19-14. Esses dois números, tanto faz. Você pode ligar ou você pode mandar mensagem, porque ele funciona também como WhatsApp. E tem o convencional, lá do consórcio de sal, 3303-55-19. Está valendo a promoção que o Rafael está deixando aqui, as primeiras 20 ligações, as primeiras 20 pessoas que ligarem agora já estão participando dessa promoção. Vai lá, taca a ficha. É isso mesmo. E você vai ver ainda, no próximo bloco, policiais do 8º BPM. Acabaram prendendo o trio, acusado de cometer assaltos ali na região lá do São Raimundo. Um instante só, eu volto já. É o bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, hein? Ganhou 5. Olha, policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar efetuaram a prisão de três suspeitos que cometer assalto. Só que ele estava cometendo assalto lá na região do São Raimundo. Olha aí, prestando atenção aí. Os presos foram identificados como o senhor... Olha o carro lá, ó. Arthur Felipe Campos Marques Oliveira, 24 anos. Olha a arma aí, viu? Alain Denilson Ferreira Souza, de 26 anos. E o Ian Oliveira Chagas de França, de 20 anos. São esses três aí, ó. Ó. Uma guarnição recebeu a informação de que havia um veículo realizando assalto. E que teria seguido em direção à avenida São Luiz Reis de França. Eles estavam roubando na área lá do 6º. E aí passaram para essa área aqui do 8º. São Luiz Reis de França. Aí lá na região do Turu, os policiais interceptaram o veículo, né? E aí foram encontrados lá vários aparelhos de telefone celular. O revólver que ele estava utilizando, né? Arma de fogo. Três vítimas reconheceram esses bandidos aí. Que foram conduzidos lá para o plantão central lá do Coatrac. Para serem autados em flagrante. Aí se os objetos tiver aí, você pode ir lá na delegacia, viu? Porque tem vítima aí que... Tem vítima aí que ainda não compareceu, ainda não foi identificada. Os policiais apreenderam o veículo Gol, que é esse carro aí. Placas PTB 1665 e um revólver calibre 38. A numeração suprimida. Ou seja, eles rasparam a numeração. Provavelmente é arma roubada. Três munições intactas. Cinco aparelhos de telefone celular. Além de relógio, cordão, porta-cédula. Vários documentos e outros objetos, né? Que eles tinham roubado. Você fez o reconhecimento desses três aí? Você pode procurar a delegacia. Vai na delegacia. Eles foram presos autados em flagrante. Lá no plantão central lá do Coatrac. Mas é bem provável que eles já vinham cometendo assalto já há muito tempo. Eles tinham vários assaltos praticados. Todos eles. Todos eles. E essa arma aí, olha lá, numeração raspada, suprimida ali próximo do brasão da Tau. É porque geralmente são armas de procedência de vigilante. E que geralmente eles roubam. Tomam de assalto as armas de vigilante. Coitado de vigilante. E aí ele leva essas armas aí pra começar a cometer crimes aí. Arthur Felipe. O Alan Denilson. E mais o Ian. Ian Oliveira. E esses documentos aí, sabe? Você vai saber se esse realmente é o nome deles. Eles só têm uma facilidade enorme pra mudar de nome e conseguir documento. Nunca tinha visto. Eles tocam o documento como se fosse trocar de camisa. São 6h55 agora. Ei, você já deve ter ouvido falar na clínica da família, não já? Fale pra mim. Fale. Isso, exatamente. A clínica da família nasceu com essa missão de levar à saúde as pessoas por um preço justo. Isso sem perder a qualidade. Por isso o que a clínica da família fez? Pra formar. Convidou grandes médicos. Os mesmos que atuam aí nos grandes hospitais. Aí começaram a trabalhar. Vamos trabalhar, colega. Chamou os colegas e começou a trabalhar. Entendeu? Olha, às vezes a clínica da família perde na margem de lucro. É, mas eles não estão preocupados muito com isso, não. É melhor ganhar na satisfação, na fidelidade dos seus clientes, não é? É. O cara vai lá uma vez e volta porque ele fica satisfeito. Primeiro pelo preço que ele vai poder pagar, não é? E depois por causa do problema dele que foi resolvido. O projeto deu tão certo que... Olha, mais de 50%, você acredita? Dos clientes são aqueles que retornam. Ou porque resolveram os seus problemas de saúde, que foram lá pra resolver uma coisa e acabaram resolvendo. E já voltaram pra fazer outros procedimentos, outras consultas com outros especialistas, viu? É. É isso aí. Em três anos, a clínica da família já tá na sua terceira unidade, lá do Turu. E tá em expansão, não é? E a novidade que essa lá do Turu, ela tá com uma grande condição, não é? Ainda com preços melhores pra quem mora aí nos bairros. Essa daí, ó. Quem mora nos bairros da Fialho, de Viné, Sol e Mar, Vila Luizão, Chacara Brasil. Parque, Vitória, Planalto Turu, Ecoama, Coab, Jibóia, Cruzado, Barbado Novo. Exato. Agora tem um detalhe, viu? Você precisa levar o seu comprovante de residência pra ficar tudo bacana, né? Leve o seu comprovante de residência pra provar que o senhor mora aí mesmo nessa região. Barragem também, leva o comprovante de residência e tudo pra você entrar na promoção. É, exatamente. Por preços, menores preços. Isso. Clínica da família. Olha, tem clínica da família. Lá na Guajajara, em frente a Pneu Aço. Tem clínica da família na Deodoro, aqui no centro próximo ali do Liceu. E é a saída do Turu que eu tô falando com essa promoção aí. Fica bem ali na saída do Parque Vitória, em frente ao Posto Ipiranga. Pode ligar agora. O senhor liga agora pra central de atendimento aí. 389-4122 ou 988-787-885, tá? Clínica da família. Cuidando da sua saúde e da saúde da sua família, viu? É, o Bernardo, o Bernardo da Havan, lá de Vitória do Mearim, lá do Ocoque. Grazi Paola, lá do Novo Horizonte. Também, é bom dia. É bom dia pra Valéria, também, lá da Pirâmide. Um salve lá pro pessoal lá da... O Renato Brasil, o pessoal lá da Raposa, também. É... É... Valdina Araújo, lá do Quartal. É, Coabiano, né? Coabiano 2, Coabiano 2. Eu acho que é assim. É, é... Também, ó... O... É... O pessoal lá de Palmeirândia. O Neneco, lá em Palmeirândia, também. E o... O... O Kel, da Jordoa. Manda um salve pra... É... Keliane, que é pra ir pra escola. É, ô Keliane, tá na hora. Já tá passando, é da hora, viu? É. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Eu fico muito agradecido. Desejo a todos vocês uma ótima quinta-feira. E convido você pra assistir a seguir o Bom Dia Maranhão. Hashtag partiu. Fui!